Eu lembrei, tenho saudade do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando Mês e mês cortando estrada no meu cavalo roando Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte, seiscentos bois cuiabano No meio tinha um boi preto, por nome de soberano Na hora da despedida o fazendeiro foi falando Cuidado com este boi que nas rampas é aliviando E aí